Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela tua presença, por estar aí. Que o Senhor seja com você e com toda a sua família. Hoje nós realizamos a reunião para a cura e libertação, às 9h15, 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, em dois horários, às 9h da manhã e às 18h. Celebrando a Santa Ceia do Senhor e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. consagrando a todos os dizimistas e claro, largando com 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Olha, por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Em 52 dias, foram restaurados completamente por um homem com uma fé diferente. O que mudou? A fé. Quem assumiu a liderança da reconstrução? Um homem com uma fé diferente. Uma fé viva. Ele colocou uma fé viva em ação. E o resultado foi a restauração de algo que estava lá, em ruínas, por mais 100 anos. Então, para as pessoas, não tinha o que fazer. Era algo perdido. Mas não é que não tinha o que fazer. Tinha jeito. Tinha saída para aquilo. Mas, realmente precisava de um outro espírito ali. E quando esse homem chegou com uma outra fé, outra visão, outro espírito, o resultado foi a restauração de tudo. Um verdadeiro milagre. Porque realmente, em 52 dias, era impossível aquilo acontecer. Mas aconteceu. E a partir de domingo, nós não paramos mais. Serão 52 dias, clamando, buscando, sem cessar. De segunda a segunda. De segunda a sexta, em São Paulo, teremos todos os dias, quatro reuniões. A primeira, às sete. Em todos os nossos templos, às nove, quinze, dezenove e trinta. Sábados ao meio-dia. E todos os domingos, claro, nossas três reuniões. Mas, na próxima quarta-feira, já teremos o primeiro jejum. Que nós vamos abrir, é, abrir às quinze horas e vamos até às vinte e duas horas. Sete horas de jejum. Então, nós clamamos mesmo. Largue conosco. Você precisa viver uma transformação na tua vida? Acredite, Deus é poderoso para fazer. E Ele está disposto a fazer. Ele vai fazer. Não há dúvida. Agora, tem que buscar. É buscando que a gente vive O poder de Deus. Em nome de Jesus. E eu vou estar realizando em dois horários. Às nove e às oito horas. Em todos os nossos templos. Santa Ceia. Celebração da Santa Ceia do Senhor. Consagração dos dizimistas. E o início dos 52 dias. Para a restauração da vida de todo o que crê. Olha o que diz aqui Em Josué 6, do 17 ao 18. Mas a cidade Com tudo o que nela existe Será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe E todos os que estão com ela Em sua casa Serão poupados. Pois ela escondeu os espias Que enviamos Mas fiquem longe Das coisas consagradas Não se apossem De nenhuma delas Para que não sejam destruídos Do contrário Trarão destruição e desgraça Ao acampamento de Israel Deus avisou Que Na Na conquista de Jericó É Não Não era pra Tocar em nada Não toque em nada Tudo que Há em Jericó Que havia em Jericó Estava Determinado Por Deus Deus havia determinado Que tudo aquilo Seria consagrado Para destruição E Deus avisou Antes Porque certamente Eles iam encontrar Coisas Bastante Sedutoras E o senhor Não queria Que eles se Contaminassem E o senhor Disse Não toque Em nada Que vocês Vão encontrar Em Não se apossem De nada Porque tudo Será consagrado A destruição E um soldado Chamado Acã Ouviu a Mesma Coisa Que todo mundo Ouviu Não era inocente Sabia o que devia E o que não devia Fazer No entanto Ignorou O aviso De Deus Sabe Uma coisa Você tem que ter Na tua cabeça Não se leve Tão a sério Mas leve Deus muito A sério Mas leve Deus muito A sério Ele Não levou Deus muito A sério Deus avisou E ele Foi lá Ao encontrar Uma Ao encontrar Uma capa Feita na Babilônia Se encantou Pegou Pegou prata Pegou uma barra De ouro E Além de Desobedecer De fazer tudo Errado Levou Para casa Escondeu Dentro de casa Na tenda dele Onde morava A família dele E E aquilo E aquilo É Causou O que Podemos chamar Do efeito Cascata Do pecado O efeito Cascata Do pecado Porque Uma coisa Foi puxando A outra E foi Um processo De perdas E destruição E sofrimento Muito grande Eles que haviam Acabado De vencer Jericó De uma forma Milagrosa Poderosa De repente Mandam espias Para uma vila Chamada Ai Os espias Vêm e dizem Falaram Olha Não precisa nem Cansar o exército Mais ou menos assim Está no papo É fácil É Manda uns Dois mil Três mil Homens E está Bom demais Inexplicavelmente Os homens De Ai Colocaram Israel Em fuga Mataram Trinta e seis Deles Feriram Um monte O povo Desanimou E Josué Caiu De joelhos E Não entendia O que tinha Acontecido Porque Como Perder Para a vila De Ai Como Como Perder Para a vila De Ai Não tinha Explicação E aí Josué Lá prostrado E lamentando E etc Deus falou Ei Josué Por que está aí Prostrado Levante-se Israel pecou Se apossou De coisas Consagradas E eu Não estarei Com vocês Enquanto Não As Retirarem E aí Então Descobriram Que o Acã Esse soldado Tinha Desobedecido As ordens De Deus E a consequência Quer dizer As consequências Foram muito graves Tinha que cessar Fazer cessar Aquele Efeito Cascata Eliminando Tudo aquilo Porque Perderam A guerra 36 Foram mortos Vários Feridos O povo abatido Você vê que Uma coisa Estava puxando Outra Os inimigos Certamente Já A notícia Claro Notícia ruim Espalha rápido E E Aquela Certamente Já estava Se espalhando Que Israel Tinha perdido Para Ai Para a vila De Ai Então você vê Que era um drama O que aconteceu A Khan Foi morto A família inteira Foi morta Tudo que era dele Teve que ser Queimado Até a tenda Nada Pôde ficar Nada Tudo Teve que ser Queimado Destruído E tudo Começou Como? Com o aviso De Deus Não faça Isso Não toque Nisso Não tem Essa atitude E a pessoa Ouve Como a Khan Ouviu Não era Inocente Sabia muito bem O que fazer E fez tudo Ao contrário Então Essa palavra Ela serve De grande Alerta Para cada um De nós Às vezes a pessoa Não leva A palavra De Deus A sério Deus fala E ela não leva Deus a sério Não sei Talvez Deus quer Mover você Creio que ele está Despertando você Leve Deus a sério Quando Deus fala Não É não Algumas pessoas Tratam o não De Deus Como Eu vou pensar Vamos ver Quando Deus fala não Ele não está falando Eu vou pensar Vamos ver Se Deus falou não Eu não vou conseguir Um sim dele Deus falou não É não Então leve Deus a sério Quando Deus fala Não faça isso Não faça Não faça não Porque uma atitude Errada Vai desencadeando Várias Porque entra Uma maldição Como diz aqui Israel se apossou De maldição Do anátema De coisas consagradas A destruição Tem coisa que Deus diz Não faça isso Porque isso é maldição Para a tua vida Então Se Deus fala Você deve acatar Não Não faça Concessões Josué não pôde Fazer nenhuma concessão E deixar o O Acã ileso Deus mandou Queimar tudo Você vê que nem A tenda Pôde Pôde É Permanecer Teve queimar tudo Então se Deus Está falando Está falando Para você Tem falado Com você Não faça Tal coisa Não faça Se Deus Está falando Olha Tira da tua vida Tal coisa Tira Tira Se você Se você tem Percebido Percebido Que as coisas Estão perdendo O controle É É Faça cessar Esse efeito Cascata Que o pecado Causa Antes que isso Vire um dilúvio Na tua vida Se é que já não Virou Em nome de Jesus Cristo Leva Deus a sério Dê Atenção Ao que Deus Fala Em nome De Jesus Cristo Dê crédito A palavra Do Senhor Se ele falou Não é não E se tem Coisas na tua vida Que precisam ser Tiradas Tira Não deixa Nada Para que a benção Do Senhor Possa ser É Derramada Sobre a tua vida Se você Crer e desejar Quiser orar Comigo Prepara algo Que deseja Colocar sobre a TV Eu volto já Para orarmos O que aconteceu Ferreira? Bem bispo É Eu quero Louvar o nome De Jesus Porque hoje É Três dias atrás Faz praticamente Oito meses Que era Para não estar morto Entendeu? Eu sofri um acidente Muito grave Inclusive no dia Que eu sofri o acidente Duas pessoas Sofreram também O acidente E as duas morreram E eu sobrevivi Entendeu? É Foi um milagre Porque na hora Eu Eu clamei O nome de Jesus E ele me salvou Entendeu? Porque Não era para não estar vivo Não E Desde então Eu Passei por um processo De dor muito grande Porque Eu quebrei A Eu quebrei a coluna Quebrei duas vértebras Eu fiquei de cadeira E de roda E Tinha até a possibilidade De não voltar a andar mais Entendeu? Os médicos chegaram a falar isso Eu corri o risco De não voltar mais a andar Inclusive Por alguns milímetros O osso Da 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 vértebra Não cortou minha medula E eu Corri o risco De ficar Paraplégico Entendeu? Então Primeiro Que eu quero contar O testemunho é isso Que Deus Que Deus Ele me Poupou a vida Era para estar Oito meses Embaixo da terra Sim Com 100% De certeza Mas Deus colocou a mão Na minha vida E me livrou da morte E se não era para andar Está em ainda recuperação Mas Andando Andando Para quem estava na cadeira de roda Volta aqui novamente Volta aqui novamente Para quem estava na cadeira de roda Hoje Está voltando aos movimentos Normal É Sem contar Sabe isso? Porque Na minha coluna Tem um ferro De mais ou menos 30 centímetros Que colocou para Assim Quando eu caí Eu fiquei parecendo Assim um boneco Entendeu? Não tinha movimento Perdi os movimentos E o pastor São Antônio Foi lá no hospital Ele viu minha situação E Só Deus mesmo A minha cirurgia Foi uma cirurgia de alto risco Inclusive Quando eu foi para mim Quando eu entrei No centro cirúrgico O médico Veio com um papel E falou assim Assina aqui Porque se morrer Você está se responsabilizando Porque A gente não dá garantia Aí eu falei Eu vou assinar Mas Deus vai usar a mão de vocês E vai correr tudo bem E Deus Deus usou a mão dos médicos Porque O médico mesmo me falou Que na hora Ele não tinha direção Mas quando começou A cirurgia Deus abriu a mente dele E fez uma cirurgia perfeita E O outro testemunho Bispo Que eu quero contar agora É que eu estou vivendo Uma vida Assim Na parte financeira Primeiro porque Eu sofri um acidente Então Dificultou tudo Entendeu Aí vai procurar INSS Dificultou tudo Mas aí Deus começou a agir E agora Deus já está fazendo Tudo aquilo que eu esperava Deus está fazendo Eu estou Desfrutando agora Comecei a desfrutar De uma vida maravilhosa Eu não tinha casa Nós conquistamos Nós conquistamos a nossa casa É que nem o senhor falou Você nem imaginava Eu nem imaginava estar No lugar que eu Que eu estou hoje Tenho minha casa Uma casa boa Tenho meu carro Eu nunca imaginava Ter o carro que eu tenho E Deus Só Deus Bispo A proporcionar Isso que ele vem Proporcionando na minha vida E eu sou Muito grato a ele Por tudo que ele tem feito Eu não sei nem como Eu posso agradecer Tudo que ele tem feito Na minha vida Entendeu E Com relação A mudança Bispo da pessoa Tem que ser completa Porque se for Pelas metades A pessoa vai viver De altos e baixos Nunca vai conquistar Como aconteceu com você É Eu tinha uma conquista Aqui, outra, lá Mas quando da fé Perdia tudo Entendeu Se você não tomar uma posição De se entregar 100% E não é só De vir na igreja não Porque vir na igreja Não muda a vida de ninguém não O que muda a nossa vida É você tomar atitude E dizer Não, eu quero Eu quero uma mudança de vida Eu Porque na verdade Quando a gente toma essa atitude A gente não perde A gente ganha Entendeu E o que Deus tem feito Na minha vida É É Além do que eu imaginava As pessoas não dão valor à vida Elas só dão valor à vida Quando Quando está Num leito de morte Aí você Você sabe O que realmente Vale a pena Valorizar Amém pessoal Amém Abençoado Muito abençoado Graças a Deus Meu casamento abençoado A minha vida abençoada Hoje bispo Hoje eu posso falar Que eu tenho paz Na minha vida Você estava falando Do sono aí Eu sou uma pessoa Que eu só acordo Se a minha esposa chamar Porque eu durmo bastante Dia 1º de julho Santa ceia do Senhor Com início do propósito de fé Dos 52 dias Para a restauração da sua vida O muro ficou pronto em 52 dias Quando todos os nossos inimigos Quando todos os nossos inimigos souberam disso Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas E com orgulho ferido Pois perceberam que essa obra havia sido executada Com a ajuda de nosso Deus A minha vida foi toda restaurada Nesse 52 Nesse projeto de 52 dias Em primeiro lugar A minha saúde Porque eu cheguei aqui Eu estava com a saúde debilitada Eu estava mesmo enferma E em segundo lugar A minha vida espiritual Porque é aí onde veio A recuperação Se eu fui Curada na vida espiritual Então tudo veio Veio acontecendo Aí veio a vida financeira Que eu também estava com a vida financeira Destruída Como eu já falei Algumas vezes Que eu cheguei aqui Que eu não tinha nem o que comer E Deus foi trabalhando Foi trabalhando em silêncio E eu fui dando oportunidade para Ele Para que Ele pudesse trabalhar Na minha vida Para que tudo isso fosse restaurado Eu emprego Depois consegui um carro Que era o carro dos meus sonhos Feliz? Feliz, muito feliz O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida Dará a grande largada de fé Pelo clamor da restauração da sua vida 52 dias de fé Perseverança De busca e clamor ao Deus vivo Pela restauração da vida de todo aquele que crê Dia 1º de julho Santa Ceia do Senhor Com início do propósito de fé Dos 52 dias Para a restauração da sua vida Em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida E em São Paulo Bispa Cléu realizará duas reuniões As 9 e as 18 horas Momento da oração Ó Deus de Israel Eu oro por esta vida Senhor Para que esta palavra possa mover o espírito dela E que o temor possa tomar conta dela E que ela realmente entenda que é preciso Dar crédito à tua voz Levar o Senhor a sério Quando o Senhor fala A sua palavra deve ser lei Na vida de cada um de nós E que isso entre no entendimento dela Aquilo que o Senhor disse Não se aposse, não toque, não faça Não vá para essa direção Que ela decida obedecer E se ela já se apossou de coisas malditas Já fez Já tomou a direção errada Que ela possa tirar isso da vida dela Como Josué tirou do meio Do acampamento de Israel Que seja tirado Porque isso só traz maldição Como Acã levou para a família toda A família toda foi morta Por causa de uma atitude do Acã Toda a família padeceu E talvez não sei Às vezes até uma atitude Essa pessoa As atitudes que ela tem tomado Está prejudicando não só ela Mas a família E que ela entenda que ela tem que agir E o Senhor está dirigindo ela a agir Tira não Faça concessões Tira da tua vida Leva Deus a sério Que isso entre no entendimento dela E que ela possa receber agora A clareza E a força para agir no que é preciso Cobre ela com teu sangue A família O lar Todos que nos pedem orações Por cartas E-mails Describida Twitter Eu consagro tudo que está sobre a TV E determino soluções Restaurações Restituições Portas abertas Milagres Mudança Vitória Para a glória do teu nome Tudo que essa pessoa está colocando É diante do Senhor Eu determino vitórias E concordo com as orações dela Ligo aqui na terra Para que sejam ligadas no céu Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores Abençoa Senhor Visita Prospera Porque são pessoas que têm abençoado o teu reino Cumpra com as tuas promessas na vida dessas pessoas Desperta mais semeadores Porque quem planta colhe E se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje Eu creio que ela será imensamente abençoada Visita a todos com bênção Vitórias Ó meu Deus, bênçãos e vitórias na vida de todos Eu determino Para a glória do teu nome Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número do Descivida Caso você Queira ligar É 0 operadora 11 3876 5592 Celso Garcia 777 Nubrais É onde eu fico E onde vou estar neste domingo Celebrando a Santa Ceia do Senhor E largando Com os 52 dias Para a restauração Da vida de todo o que crer Venha buscar o Senhor Se lança nele Você tem tudo para finalizar 2012 Como o melhor ano da tua vida E nós temos trabalhado para isso E eu estou certa que nós temos uma promessa Poderosa De ir para um lugar mais alto E é exatamente isso que vai acontecer Na vida de todos os que Já possuíram esta promessa Esteja entre nós O Senhor tem vitória para você Se ele não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia, amém Dia 1º de julho Santa Ceia do Senhor Com o início do propósito de fé Dos 52 dias Para a restauração da sua vida O ouro ficou pronto em 52 dias Quando todos os nossos inimigos Souberam disso Todas as nações vizinhas Ficaram atemorizadas E com orgulho ferido Pois perceberam Que essa obra Havia sido executada Com a ajuda de nosso Deus O que precisa ser restaurado Em sua vida A família As finanças A saúde A vida espiritual O Ministério Mudança de Vida Dará a grande largada de fé Pelo clamor da restauração Da sua vida 52 dias de fé Perseverança De busca e clamor Ao Deus vivo Pela restauração da vida De todo aquele que crê Dia 1º de julho Santa Ceia do Senhor Com o início do propósito de fé Dos 52 dias Para a restauração da sua vida Em todos os tempos Do Ministério Mudança de Vida E em São Paulo Bispa Cléo Realizará duas reuniões Às 9 e às 18 horas Domingo Dia 8 de julho Às 18 horas Início do jejum do milagre Com o encerramento na segunda Dia 9 Das 5 às 6 horas da manhã Você viverá um grande milagre A 23 de julho Justiça no manhã Still nella blessing My God